Show, beleza? Então, também estou gravando esse treinamento agora, para que eu possa passar para vocês também. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é, quem quer ser milionário aqui? Quem quer ser milionário? Coloca o número 1 aí para mim. Quem quer ser milionário? Vamos lá. Vocês vão precisar da interação de vocês também, para que a gente possa... Aí, todo mundo aqui quer ser milionário, né? Muito bom, muito bom. Então, pessoal, pagar o preço para ser milionário não é uma coisa que é do dia para a noite, né? Pagar o preço para ser milionário é anos e anos e constância. Todo mundo fala que sucesso precisa... quem quer sucesso precisa ter constância, ok? E, pessoal, volto a dizer para vocês, finanças é algo que pouca gente gosta. Mas, olha só, todo mundo quer ser milionário, mas pouca gente quer saber como é que funciona finanças. Todo mundo quer ser milionário, mas pouca gente tem controle sobre suas finanças. Todo mundo quer ser milionário, mas pouca gente paga o preço para conseguir ter uma finança ou conseguir ter uma vida mais livre, ok? Antes de tudo, pessoal, eu quero esclarecer para vocês o que é ser rico. O que é uma pessoa verdadeiramente rica, ok? O maior ativo, o maior ativo que todos nós temos, o maior ativo que todos nós temos, desde você que está aqui, que atualmente pode não estar com muitos recursos, até Bill Gates aí, que vale milhões e bilhões aí por hora, né? Ou seja, todas as pessoas têm o único maior ativo, que é o tempo, ok? A pessoa que consegue mais tempo de vida, mais tempo com a sua família, mais tempo com quem ela mais ama, é a pessoa que é a mais rica, ok? Então, riqueza tem a ver com liberdade, liberdade de escolha, liberdade para que você possa trabalhar por propósito e não por medo, liberdade para você ter as escolhas que você quiser e viver aonde você quiser. Vocês que me seguem ou vocês que já me conhecem ou já me conheceram, viram que eu falo muito sobre liberdade, 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 eu falo isso o tempo inteiro, sobre liberdade, minha gente, porque ninguém merece ter medo da segunda-feira, ninguém merece trabalhar onde não quer, porque o chefe pediu para você fazer todas aquelas coisas e você não quer fazer, mas você é obrigado porque você precisa sobreviver. Ninguém merece, minha gente, trabalhar sob pressão em um lugar que você não gosta. Então, minha gente, riqueza tem a ver com liberdade, eu quero que vocês coloquem isso fundo, na mente de vocês, no coração de vocês. Quem domina finanças é uma pessoa livre. Quem domina finanças consegue, então, ter uma maior liberdade. Quem domina finanças consegue ter um pensamento de longo prazo. Quem domina finanças enriquece, ok? Então, minha gente, a riqueza, ela está na sua cabeça e não na sua conta bancária, tá? Isso é um clichê, todo mundo já ouviu falar isso, mas volto a dizer, se você pegasse o próprio Carlos Wizard e ele quebrasse, você pode ter certeza que com alguns anos ele voltaria a ter tudo de novo. Temos aí o mito, o caso do Donald Trump, né? O Donald Trump que ele ficou sem dinheiro nenhum com uma operação financeira que ele errou, quebrou, ficou zerado e conseguiu, depois de dois anos, recuperar um bilhão de novo. Temos aí o caso do Geraldo Rufino, empreendedor brasileiro, que montou a JTR Diesel, que também, há um tempo atrás, estava sem dinheiro nenhum e conseguiu, quebrou várias vezes, né? Como o próprio Sherp lá fala, que é um especialista em franquias, ele fala que já viu o Geraldo Rufino muito rico, muito pobre, pobre de novo, rico de novo, ou seja, gente, a riqueza está no seu estado mental, ok? Muito bom, minha gente, então vamos lá, pronto. Estou vendo aqui um comentário do Jair, eu estou trabalhando na ANA, não, porque eu gosto, porque sinto. É isso aí, minha gente, é isso aí. Trabalhar por propósito vai fazer com que você faça um trabalho com mais qualidade, um trabalho melhor, um trabalho voltado ao ser humano, ok? Se vocês aí são religiosos, quem são aqui, vão ver que a segunda maior lei de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Então, minha gente, se você trabalha por propósito, você faz pelo outro, você não faz por você. E no marketing de rede, a melhor coisa que você pode fazer por você é pensar no próximo, não só no marketing de rede, tá? Volto a dizer que é qualquer modelo de negócio, sendo você empregado ou empregador. Quando você pensa em você, você não pensa em você. Quando você pensa no seu próximo, você começa a pensar em você. Porque quando você ajuda os outros a pagar as contas delas, elas vão ajudar você a pagar as suas e um pouco mais, ok? Então, minha gente, lembre-se disso. Quando você tem liberdade, você trabalha por propósito. Então, meu objetivo hoje pra vocês é mostrar que vocês podem sim ter uma visão de como está a sua finança atual, como que você pode melhorar, como que você pode fazer uma progressão pra que você possa ter uma vida mais livre, ok? Pessoal, pergunta pra vocês, tá? Todos vocês. Quem acredita aqui que somente com a Aloha você vai conseguir ter a sua liberdade que você merece? Vai conseguir ter o seu 1, 2, 3 milhões somente com a Aloha? Vamos lá. Quem acredita nisso, coloca aqui o número 1. Quem não acredita, coloca o número 0. Por favor. Então, 1, 1, ok? Legal. Show, show, show. Todo mundo acredita que vai conseguir, então, ter a sua independência financeira com a Aloha. Muito bom. Ninguém aqui colocou 0, ok? Olha lá. Show, show. Ninguém colocou 0. Pessoal, agora eu vou ser a única pessoa que vou colocar o 0. Eu acredito que sim. A Aloha vai te dar dinheiro, é muito dinheiro. Mas a Aloha não vai fazer a sua independência financeira. Quem vai fazer a sua independência financeira é você. Ok? Você. Não a Aloha. A Aloha, ela é um meio e não um fim, para que você possa conseguir a sua liberdade. Para que você possa conseguir a sua vida mais livre. E eu vou provar para vocês isso hoje. Ok? Vou provar para vocês isso hoje. Mentalidades. Antes de começar a mostrar finanças, mentalidade financeira de uma pessoa pobre, mentalidade financeira de uma pessoa de classe média, e mentalidade financeira de uma pessoa rica. Ok? Vamos lá. Número 1. Uma pessoa pobre, ela trabalha e todo o rendimento dela é para que ela possa pagar as contas dela. Então, toda pessoa que tem o mindset, o modelo mental financeiro, para uma pessoa que vai continuar com o pensamento, a forma que eu tenho que dizer é essa mesmo, né? Com o pensamento pobre, é simplesmente a pessoa que trabalha para pagar as suas contas. Ou seja, ela trabalha, mas mal caiu o dinheiro dela, ela já está usando o cartão de crédito e já quer saber a data que vai virar a fatura dela, para que no próximo mês ela possa pagar aquela fatura. Ou seja, ela trabalha pensando no dia anterior, ou na semana, ou no mês. Ok? Então, essa é a pessoa que tem a mentalidade pobre com relação a finanças. Pessoal, volto a dizer aqui, não estou querendo julgar ninguém se alguém é pobre, rico ou não. Estou dizendo somente mentalidades de pessoas que vão enriquecer, pessoas que vão ficar pobres e pessoas que vão ficar lá na classe média. Ok? Então, você tem a condição de alterar o seu modelo mental para que você possa pensar como os ricos. Ok? Beleza. Então, minha gente, lembrando, voltando a dizer, pessoa que tem a mentalidade pobre, ela simplesmente vai pensar que o dinheiro dela é para ela pagar todas as contas delas. Ou seja, se você estiver ganhando 100 mil reais por mês, você aparentemente tem o status de vida de rico, porque você está ganhando muito bem. Porém, se você gasta 110 mil, se você ganha 100 mil e você gasta 110 mil, você está com a mentalidade de pobre. Porque você gasta mais do que você ganha. Ok? Você está simplesmente torrando o seu patrimônio e não pensando no futuro. Gente, uma das desculpas que toda pessoa de mentalidade pobre pensa é, para que eu vou guardar dinheiro? Para que eu vou acumular riqueza? Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Eu tenho que aproveitar o dia de hoje. Porque se eu não aproveitar o dia de hoje, amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se eu tropeçar e bater a cabeça na calçada e morrer, eu não vou ter aproveitado a minha vida. Porém, minha gente, estatisticamente, é mais provável que você viva até os seus 80, 90, 100 anos do que você viva até os 20, até os 30, até os 40, até os 50. Então, se você olhar uma questão de estatística, é melhor você garantir o seu futuro. Você, muitas vezes, está aqui, pensa no futuro do seu filho. Pensa numa faculdade para o seu filho. Pensa no futuro da sua família, da sua esposa, do seu esposo. Mas você não pensa no seu futuro? Você precisa pensar nisso. Então, pessoas que começam a ter a mentalidade rica, elas vivem à frente do seu tempo. Elas vivem pensando daqui 10, 15, 20 anos. Ok? Vamos lá. Pessoas de mentalidade de classe média. As pessoas de mentalidade de classe média, elas pensam um mês ou seis meses. Ok? E aí, o que elas fazem? Elas querem mostrar para os outros que estão num status bom. E aí, por esse status, elas acabam se sabotando sem perceber. Ou seja, mal ela começa a ganhar ali 5 mil, ela já quer comprar um carro de 5, 10 mil. Mal ela começa a ganhar e acumular 30 mil, ela já quer comprar um carro de 30 mil. Mal ela começa a ganhar e acumular 60 mil, ela já quer comprar um carro de 60 mil. Porém, ela também não pensa em liberdade. Ela pensa em o dinheiro que eu ganho agora é o dinheiro que eu vou gastar e vou virar o meu mês. Ou daqui seis meses eu vou fazer uma programação para daqui seis meses eu quitar aquele carro ou comprar aquele carro. Então, pessoas de classe média também fazem muitos financiamentos. Porque elas veem aquela promoção daquele carro lindo, veem a promoção daquela casa que ela tinha, veem a promoção daquela carta de crédito. E elas fazem dívidas sem perceber que essas dívidas estão comendo elas vivas. Isso aconteceu comigo e eu vou mostrar para vocês que eu errei e que falo para vocês que vocês não têm e não podem cair no mesmo erro. Então, vocês podem ter uma vida mais próspera, não errando em algumas coisas que eu errei. Agora, as pessoas de mentalidade rica, minha gente, elas pensam à frente do seu tempo, como eu falei para vocês, e elas pensam em um único fator, o maior e único fator que todo rico pensa. Liberdade, vida e abundância e liberdade. Minha gente, quando você começa a pensar em liberdade, você começa a botar o dinheiro para trabalhar para você. Então, você começa a botar o dinheiro, o sistema, um grupo, várias coisas que vai fazer com que você seja substituído para aquele trabalho ativo que até então você fazia. Com isso, eu preciso ensinar para vocês e mostrar para vocês o que é ativo e o que é passivo. Então, algumas de vocês já conhecem, outras não. Mas, quando eu descobri isso, a minha vida se transformou. Então, você precisa saber que todo rico investe em ativos. Todas as pessoas de classe média, elas investem em passivos achando que estão ficando ricos, quando, na verdade, estão comendo vivas com os seus passivos. E todas as pessoas de classe pobre, elas simplesmente trabalham para pagar as contas. Ok? Então, minha gente, respondendo a pergunta para vocês, todo mundo acredita que vai ficar milionário com a Aloha. Eu falei para vocês que não, que quem vai ficar rico e milionário é a sua mentalidade. É exatamente isso que eu estou falando. Se você, quando estiver ganhando 5 mil reais na Aloha, gastar os 5 mil reais, você não vai acumular riqueza. Se você, quando estiver ganhando 50 mil reais, gastar os 50 mil reais, você não está acumulando riqueza. Por mais que ela seja passiva ou não. Pessoal, todo rico também utiliza vários planos para que ela possa crescer financeiramente. Ou seja, todo rico, uma palavrinha que utiliza chama diversificação. Diversificação. Isso está na cabeça dela o tempo inteiro. Porque ela sabe que o mundo é volátil, é variável. Ou seja, a Aloha é uma empresa que está aí para durar o resto das nossas vidas. Porém, se acontecer qualquer evento que deu errado, por exemplo, você montou uma rede muito grande, mas de repente uma pessoa da nossa rede saiu e levou quase a sua rede inteira. Se isso acontecer com você, aonde que está aquela garantia que Aloha iria te dar liberdade? Aonde que está aquela garantia que você iria ficar milionário? Ou seja, minha gente, você precisa saber que a condição para você ficar milionário depende de você, não da sua empresa, não do seu trabalho ativo, não dos negócios que você está montando, mas sim do que você vai fazer com o dinheiro que você está ganhando. Ok? Temos uma pergunta aqui, Tatá. Muito lúcido nessa colocação. Quem vai nos deixar rico é nós mesmos. Exatamente, Tatá. Somos nós. E aí é isso que eu quero mostrar para vocês e revelar para vocês. Então, chegou a hora aqui de eu compartilhar minha tela com vocês e aí mostrar para vocês algumas coisas aqui que eu venho fazendo. Opa, peraí. Voltando aqui. Então, minha gente, eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha que eu fiz em outubro, não, no mês 8 de 2017. Ok? Essa é uma planilha que você coloca metas do quanto você quer chegar, o quanto você vai ganhar por mês, qual vai ser a sua liberdade mensal, o que você precisa economizar por hora, por dia, por mês, por ano, para que você possa alcançar no prazo que você quer. Neste caso, eu coloquei que a minha meta com trabalho ativo, então, era chegar a 2 milhões de reais. Qualquer pessoa que trabalha ativamente dentro de uma empresa pode, sim, conseguir chegar ao primeiro milhão dela, se ela quiser pagar o preço por isso, se ela quiser ter um esforço muito grande e for resiliente e não escutar os matadores de sonho, ou seja, as pessoas que vão falar que você é monte de vaca. Você vai precisar ignorar essas pessoas se você quiser alcançar a sua meta. Ok? Então, você tem condições de colocar o prazo onde você quer e o tanto que você tem que economizar para que você chegue até lá. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Show, show. Eu compartilho a planilha depois, tá, pessoal? Então, tem muita coisa aqui. Essa planilha tem muita coisa. Inclusive, tem dados pessoais aqui que esses dados eu não vou poder compartilhar. Mas os outros dados que estão aqui eu vou compartilhar com vocês, sim. Porque aqui tem algumas coisas que têm a ver com o fluxo da minha empresa, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Também quero. Show, show. É isso aí. Depois eu passo para vocês aqui algumas coisas que eu tenho. Mas vamos lá. Então, minha gente. Como começa o seu plano financeiro? Então, aqui é somente uma ideia, né? Algo prático, na realidade, que eu fiz para que você possa ter uma ideia de como você vai fazer a sua planilha, tá? Então, aqui tem várias coisas. Inclusive, o plano da loja, quando eu comecei aqui, tem aqui, quanto que eu vivo, o quanto que eu economizo para atingir meu plano, o quanto que eu tenho que economizar, quanto que eu estou deixando de economizar, quando que eu comecei a fazer essa planilha. Essa planilha, minha gente, me deixou, me fez chegar o meu primeiro milhão com patrimônio líquido graças ao que eu aprendi com o Carlos lá atrás, quatro anos atrás, graças aos livros que eu li, graças a ter seguido um plano financeiro. Pessoal, se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês que eu tive para que eu pudesse alcançar alguns objetivos meus, isso é a resiliência. Pessoal, eu sou muito, mas muito, mas muito difícil desistir de algo. Quando eu ponho algo na minha cabeça, esse algo, ele fica tão fixo e tão enraizado que é muito difícil eu querer desistir. Então, tudo que eu já fiz na minha vida, eu levei, acho que eu não lembro, são poucas coisas que eu deixei para depois, mas não desistir. Então, minha gente, se você quer alcançar o que você precisa, não desista, ok? Aqui, na época que eu trabalhava dentro de uma empresa, deixa eu ver, aqui eu já tinha saído da empresa, e aqui eu estava colocando o quanto que eu ganhava na loja, dinheiro dos negócios e tudo mais. Então, uma média aqui de como que eu fazia essa minha planilha no ano de 2017, ok? Temos mais comentários aqui. Show. Não está conseguindo ver a imagem, está escuro. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a imagem? Deixa eu olhar aqui também no Facebook, para ver se vocês estão conseguindo ver. Está normal, está normal. Nayane, talvez você deve estar na telinha diferente aí, clica na tela onde está o meu nome no Zoom, tá? Se você clicar na tela que está o meu nome, você vai conseguir ver essa tela que eu estou compartilhando aqui. O pessoal está falando aqui que está normal, tá? Então, minha gente, o objetivo aqui é dar clareza para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Legal, ok. Beleza. De toda forma, esse treinamento está sendo transferido também lá no Facebook Tera. Você pode olhar por lá. Voltando aqui. Agora, minha gente, eu separei alguns tópicos aqui para falar com vocês, né? Que é alguns tópicos importantes. Como conseguir uma renda, né? Ou seja, deixa eu ver esse aqui. Não, não é esse. É esse terceiro aqui, ok? Então, ter clareza do que é ativo e passivo, planejar os seus rendimentos, o seu fluxo de caixa, trabalhar com a planilha na prática, usando todas as vezes. A regra que eu utilizo, uma regra que vem ajudado bastante para mim, que é a regra do 60-40 e legalizando o seu negócio. Então, isso é bem importante. São coisas que eu vou falar hoje, tá? Então, vamos lá. Aqui é o exemplo de uma planilha. Essa é a planilha que eu vou compartilhar com vocês também, tá? Então, esta planilha aqui, ela tem algumas coisas aqui bem interessantes. para que você possa observar, tá? Então, o seu plano de liberdade, ele precisa começar com o tanto que você precisa ganhar para que você possa adquirir a sua liberdade. Quando eu falo de liberdade, minha gente, eu falo toda e qualquer ocasião que acontecer, o seu dinheiro vai trabalhar por você. Se você não pensar assim, você vai colocar a sua liberdade no seu negócio. Por isso que eu falo que a loja, ela é o meio e não o fim. Por quê? Com a loja, você vai ganhar o dinheiro para que você possa atingir o seu fim, ok? E o fim é o seu dinheiro, uma espécie de aluguel, ou vários aluguéis, ou coisa que é sua, que está no seu nome, que você construiu, que é o que vai te dar liberdade, ok? Então, minha gente, eu vou entrar aqui num cálculo para que vocês possam saber um investimento simples e seguro, para que você possa já saber quanto que você precisa, para que você possa, então, ter ali um patrimônio legal e que você possa viver dos seus rendimentos, ok? Então, eu estou abrindo aqui algumas taxas aqui. Não, isso aqui eu vou explicar o que é CDB e CDEI. Isso aqui seria mais para investimento. Então, eu vou pegar aqui uma planilha, uma simuladora, aqui. Aqui a gente tem um simulador e esse simulador aqui vai nos ajudar para que a gente possa saber o quanto que a gente precisa e o quanto que a gente iria ganhar mensalmente, tá? Então, para falar isso para vocês, eu tenho que falar um pouquinho de CDI ou taxa de tesouro direto, tá? Então, eu começo agora a falar um pouquinho de um negócio chato aqui, mas que você precisa prestar muita atenção nisso, tá? Porque isso daqui é o que vai te ajudar no seu plano de liberdade. Vamos lá. Se você hoje precisa, vamos colocar aqui que o plano para a sua aposentadoria é de 5 mil reais por mês. Vamos colocar 5 mil reais, ok? Se você quer 5 mil reais por mês, ou seja, se aposentar, ter a condição de que todos os meses caia na sua conta 5 mil reais por mês, quanto você precisa ter investido para que você possa receber 5 mil reais por mês de juros, ok? Lembrando que o que eu vou mostrar para vocês aqui é negócio que você tem, ou seja, por exemplo, investimento em imóveis, né? Versus também o dinheiro aplicado. Então, minha gente, se você tem um imóvel que, sei lá, no meu caso, vou dar um exemplo aqui no meu caso, meu imóvel vale 260 mil, e eu retorno, que retorna para mim 1.400, né? Mas eu tenho que tirar desse 1.400, 400 reais de condomínio menos 200 reais de manutenção. Ou seja, o que vem para mim mesmo, o meu lucro sobre o investimento que eu tenho aqui do meu apartamento alugado é de 800 reais, ok? Então, eu tive que desembolsar 260 mil reais para que eu pudesse ganhar 800 reais, né? Se eu quisesse ganhar, então, 5 mil reais com apartamentos alugados, eu deveria fazer o quê? 5 mil reais dividido por 800 reais. Ou seja, eu teria que ter 6 imóveis do valor de 260 mil alugados para que eu pudesse ganhar em torno de 5 mil reais. Então, vamos colocar o valor financeiro aqui, ó. 260 vezes 6 imóveis, eu teria que ter, então, 1 milhão e 500 mil reais investido, tá? Vou colocar aqui, para ele colocar os zeros aqui para ficar melhor. Ou seja, 260 e aqui, ó, 1 milhão e 560 mil. Ou seja, eu teria que ter 1 milhão e 560 mil para ganhar 5 mil reais. 6 imóveis no valor de 260 mil, com o aluguel de 1.400 reais, separando, então, o condomínio, separando, então, o valor de manutenção, porque toda pessoa que sai de um apartamento, aquele apartamento sai ali detonado e você precisa reformá-lo. Então, esses 200 reais é para reforma quando sair o inquilino do seu apartamento. Então, se você tiver 6 imóveis, você consegue se aposentar com 5 mil reais. Ou seja, você é livre. 5 mil reais todos os meses, independente da ocasião caindo na sua conta, é ou não é uma liberdade, ok? Beleza. Mas esse não é o melhor plano financeiro que existe. Se você tiver 1 milhão e 560 mil reais, na taxa de juros, mais ou menos, ó, taxa de juros que eu coloquei aqui, bem baixa, tá? Então, essa taxa de juros é por ano, 7,80 por ano. Se você tiver uma taxa de juros de 7,80 por ano, que é muito comum você ter em Tesouro Direto, CDB e essas coisas, isso aqui, dividido por 12, você vai ter 0,65 ao mês, ok? Então, se o banco, quando você empresta o seu dinheiro para o banco, você põe o aluguel do seu dinheiro no banco e o banco te retorna 0,65 ao mês, os mesmos 1 milhão e 560 mil reais iria te dar, isso aqui, vezes, vamos lá, 0,65 dividido por 100. Ele vai te dar, então, em torno de 10 mil reais, 140 mil. Deixa eu colocar aqui as cifras, tá? O real aqui, beleza. Então, minha gente, ele vai dar para você 10 mil reais, 140. Ou seja, o que está compensando mais? Ter seis imóveis de 260 mil e você ganhando 800 reais, ou você ter os 1 milhão e 560 mil aplicados a uma taxa de juros baixa, ok? 0,65 e você ganhando 10 mil reais, praticamente mais do que o dobro. Ou seja, se você chegou a 1.560 reais, você, então, está ganhando 10 mil reais. Com uma taxa de juros melhor, você ainda consegue até mais do que isso, em torno de uns 12 mil, 13 mil reais você conseguiria, ok? Então, se você precisa de 5 mil reais, o seu valor é menor. Então, vamos lá. Se você tiver, então, 1 milhão, desculpa, uns 700 mil reais na conta, igual 700 vezes 0,65 dividido por 100, ou seja, 4.500 e pouco. Então, não vai dar aqui. Então, vamos colocar 750 mil reais. Não, vamos colocar 800 mil reais. Então, se você tiver 800 mil reais guardado, colocado no banco, você emprestou e deu e deixou o seu dinheiro alugado no banco, 800 mil reais, você vai estar ganhando nessa taxa baixa de 0,65, que pode ser do CDI, que pode ser do Tesouro Direto, você vai ganhar, então, 5.200 reais por mês, ok? Vamos lá? Isso, Vanessa, é isso mesmo. Então, é muito dinheiro, muito dinheiro. E ainda tem gente que reclama que o marketing de rede é difícil, é contubado e tudo mais. O que é mais fácil, minha gente? Volto a dizer, sempre falei isso para todo mundo. Na Aloha, se você tiver ali em torno de umas 500 pessoas ativas na sua rede, você vai estar ganhando os mesmos 5 mil reais de renda passiva, ok? Se você tiver em torno de 500 pessoas ativas na sua rede, você vai estar ganhando os mesmos 5 mil reais. Então, vamos lá. Quanto tempo você vai demorar para juntar 800 mil reais? Vamos colocar aqui alguns anos, né? 800 mil reais, certo? Então, vamos colocar aqui, igual a 800 mil reais, dividido por, vamos colocar, vamos colocar aqui 10 anos, tá? Então, 10 vezes 12, 120 meses. Dividido por 10 anos, então aqui, 800 mil reais por 120 meses, ou seja, por 10 anos, você teria que guardar 6.666 reais. Ou seja, é uma realidade brasileira, minha gente, guardar 6 mil reais? Não é uma realidade brasileira guardar 6 mil reais. Então, vamos fazer o seguinte, por 10 anos, tá difícil, Danilo? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar 20 anos vezes 12. Então, dá 240 meses. Então, 20 anos, 240 meses, você guardando para chegar ali os 800 mil reais. Se você contar com juros compostos, talvez você chegue aí a 15 anos, 14, 15 anos. Mas vamos lá, no real, no geral, você teria que guardar 3.300 reais por mês para que em 20 anos, ou 15 anos contando com juros compostos, você possa ganhar, possa ter 800 mil reais e ter os mesmos 5.200. Então, vamos lá, 20 anos. Será que é tempo suficiente, 20 anos, de você na sua rede alorra, sem ficar de mimimi, sem querer desistir, sem ficar migrando de empresa para lá e para cá, você na mesma empresa por 15 anos, 13 anos, será que você não vai conseguir 500 pessoas ativas para conseguir esses mesmos 5 mil reais? Será que em 15 anos a sua rede não vai gerar, sei lá, 15 mil, 10 mil, 20 mil, mil pessoas na sua rede para que você possa ganhar 10 mil reais? Ou seja, se você tiver 1.500 pessoas na sua rede ativa, você vai estar ganhando por volta de 10 mil reais na alorra. Ou seja, isso aqui é uma renda passiva. E tem gente que recebe na alorra 500 reais e acha que é pouco. 500 reais e acha que é pouco. Então, vamos ver quanto que você precisa ter emprestado no banco para que você possa ganhar 500 reais. Se você tiver em torno de 100 mil reais no banco, ok? Isso aqui é igual a os mesmos 100 mil reais vezes o valor que a taxa que eu coloquei dividido por 100. Aqui faltou um zero. Ou seja, se você tiver 100 mil reais, você vai estar ganhando por volta de 650 reais por mês de juros. Ou seja, minha gente, o que é mais fácil? Você ter 100 mil reais ou você virar um executivo pleno, um executivo master, que você vai estar ganhando 500 mil reais. Vamos ver. Quanto tempo hoje, guardando dinheiro que você tem hoje, você demora para fazer 100 mil reais? Se você é um investidor, você vai ver que, como investidor, você precisa ter 100 mil reais para você ganhar em torno de 800 a 650 reais por mês. Ou seja, é muito mais conturbado, ok? Mas, gente, é isso daqui que vai fazer com que você tenha a sua real liberdade, ok? Vamos ver aqui. Isso, Éder, é isso mesmo. Então, o dinheiro investido é o que vai fazer com que você tenha a sua real liberdade. Então, o quanto você ganha por mês, você vai ter que determinar um valor para que você possa fazer esses investimentos e fazer com que você possa ter esse rendimento aqui. Porque, minha gente, se você tem 800 mil reais e que você ganha 5.200 reais por mês, não importa se vai fazer chuva, se vai fazer sol, se a empresa morreu, se a Aloha parou, se o Carlos decidiu fechar a Aloha, se você não está na Aloha e você está em outra empresa em marketing de rede, se você tem a sua própria empresa, não importa qual tipo de situação que vai acontecer. Se você tem 800 mil reais, você vai ganhar os 5 mil no mínimo, ok? E aí é onde está estabelecido a liberdade. Agora vocês vão entender o porquê que na minha planilha eu coloquei os 2 mil reais, ok? Então, já que vocês entenderam que vocês ficarem livres, vocês precisam, então, ter uma quantidade armazenada no banco para que os juros possam te pagar isso. Então, minha gente, volta a dizer, quem entende de finanças, recebe de juros. Quem não entende, paga juros, ok? Então, você que comprou aquele carro financiado em 40 vezes, me desculpa, minha gente, mas você está pagando juros para o banco. Você que economizou aquele dinheiro e na hora de comprar o seu carro, negociou e pegou um carro menor, ou, à vista, você economizou, ok? Você não pagou juros para o banco. Então, minha gente, precisa, quando você consegue colocar e ter a clareza do quanto você precisa ter para que você possa se aposentar com qualidade, a brincadeira começa e os seus ganhos começam a aumentar, ok? Isso, mesma coisa. Se você tiver comprado à vista um carro, por exemplo, obviamente, o carro vai perder valor durante os anos e você vai estar jogando os juros fora. É isso mesmo, Vanessa. É importante a gente saber disso, tá? Então, minha gente, olha aqui. A minha meta até então, naquela época, era 2 milhões de reais, ok? Por quê? Porque no Tesouro Direto, na rentabilidade que estava dando naquela época, os mesmos 2 milhões de reais iriam me dar em torno de 16 mil reais por mês. 16 mil reais por mês é ou não é um bom dinheiro para você receber de renda passiva? Me diz aí nos comentários aí, coloca um aí, quem gostaria de ganhar 16 mil reais por mês? Isso, eu digo, é 16 mil reais por mês, independente da ocasião. Você livre com 16 mil reais por mês, uma aposentadoria com 16 mil reais por mês, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários. Show, show demais. Todos aqui querem, né? Então, agora você já tem noção de quanto que vocês precisam acumular em dinheiro. 2 milhões de reais é o que você precisa, ok? Quando você entender isso, você vai começar a não gastar o seu dinheiro com coisas que tiram dinheiro de você. Na minha situação atual, naquela época, se eu colocasse meu dinheiro no Tesouro Direto, vendesse tudo, liquidasse tudo que eu tinha, eu conseguia 8 mil reais de renda passiva no Tesouro Direto. Poupança. Aqui vocês conseguem ver a diferença de poupança, minha gente. Os mesmos 2 milhões de reais no Tesouro Direto ou um CDB ou uma boa aplicação, você vai ganhar de renda fixa 16 mil reais. Os mesmos 2 milhões de reais. Na poupança, você vai ganhar 10 mil reais. Ou seja, em algumas ocasiões, é até o dobro. Você consegue o dobro da poupança. Então, poupança não é um bom investimento. Se você tem lá 20 mil, 30 mil, 10 mil, 5 mil na poupança, saiba que você não está fazendo um bom investimento. O seu dinheiro que está na poupança poderia estar rendendo o dobro. Então, você já teria que mudar para que você pudesse investir em um rendimento maior e seguro. Beleza, minha gente. Quando eu falo de seguro, é toda vez que você investe o seu dinheiro em taxas, por exemplo, do CDB, você investe um valor e ele tem um negócio chamado FGC. E o que é esse FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito é uma espécie de seguro que toda empresa, todo banco, toda taxa de corretagem, ela tem que pagar uma mensalidade para esse tipo de seguro, que é o FGC. E o FGC, ele pega parte desse dinheiro e dá uma garantia para todo investidor. e a garantia é de 250 mil reais. Ok? Então, se você tiver 250 mil reais armazenados que você emprestou para um banco, você está no limite. Aí você precisa emprestar para outro branco. Você precisa emprestar para outro banco e para outro banco para que você possa diversificar. Então, se você tiver os 800 mil reais, você vai pegar os 800 mil reais e deixar somente naquele banco? Não, porque você está correndo risco. Se você é uma pessoa que não quer correr risco, então saiba que existe o FGC. Ou seja, o FGC quer dizer que se aquela instituição financeira que você deixou o seu dinheiro, o seu patrimônio, quebrar, você vai receber de volta no máximo 250 mil reais. Ou seja, se você tiver 251 mil reais, você vai receber 251 mil reais se aquele banco que você emprestou o seu dinheiro quebrar? Não, você vai receber 250 mil. Ou seja, diversificação. Volto a dizer para vocês, minha gente. Volto a dizer. O dinheiro, ele precisa trabalhar para você, mas você precisa diversificar. Então, se você viu que o FGC vai te dar 250 mil, guarde 50 mil no lugar, guarde 200 mil no lugar, guarde 240 mil no lugar em bancos diferentes. Ou seja, hoje existem várias empresas de corretagem que vão te ajudar com isso. Exemplo, Easy Invest é uma delas. Então, aqui. Easy Invest é uma delas. Outro. Rico.vc, que é outra delas também. Outra delas que ela tem também é a Toro Investimentos. Toro Investimentos. O que são essas empresas aqui? O que são esses aplicativos? Esses aplicativos aqui são soluções que você pode intermediar. Eles são intermediários. O Rico, peraí. Rico Investimentos. Então, esses tipos de corretoras, essas empresas, esses aplicativos aqui, como esses que eu estou mostrando para vocês, eles pegam o dinheiro que você empresta e empresta esse dinheiro para o banco. Então, quando você entra aqui nessas corretagens, aqui você vê, eu posso aplicar 100 mil reais nesse banco, 50 nesse, 10 nesse, 10 no Tesouro Direto e tal. E aí, assim, você vai aplicando o dinheiro aonde você quer. Então, aqui um exemplo. Um Tesouro Direto, um CDB, um LCI. Então, aqui você vai colocando o seu dinheiro nessas cartas de crédito. Ou seja, 250 mil aqui, 250 mil aqui, 250 mil aqui. Assim, você diversifica. E em um lugar só, em uma plataforma só, você consegue gerenciar o seu dinheiro. Ok? Personalité Invest... Legal, legal. Isso sim. Você tem aí algumas outras agências, mas, pessoal, é importante você, quando você estiver lá na frente na loja ganhando muito dinheiro, saber que, quando você investe o dinheiro no próprio banco, nem sempre você consegue a maior taxa de juros, tá? Às vezes, o próprio banco vai dar para você uma taxa de juros menor. Por quê? Pessoal, ela já vai entender que você já está na casa. Por você já estar na casa, ou seja, você já tem conta naquela empresa, ela entende que você conhecer um mundo novo, ou seja, ter uma empresa de corretagem que vai tomar conta do seu dinheiro, é mais complicado. E você vai ter medo de fazer isso. E o banco sabe que você tem medo. Por você ter medo, ela fala assim, olha, aqui você pode oferecer isso, mas a minha taxa de juros é menor. Ok? E aí, se você quiser fazer nessa taxa de juros, eu faço para você. Se você quiser uma maior, aí você vai ter que procurar uma corretagem. Então, minha gente, negocie com o banco de vocês, negocie com a corretora que vocês estão utilizando. Ok? Existem aí corretagens. Um bom investimento, hoje em dia, é que caiu bastante o CDB, o Tesouro Direto, por causa do problema que a gente está tendo no nosso país, que é a falta de credibilidade. Então, é importante vocês votarem corretamente nessa eleição, para que a economia do Brasil possa subir. Se a economia do Brasil sobe, o valor que você empresta para o banco, para as empresas, aumenta também. Ok? Então, é melhor para você no seu futuro. Então, eu vou colocar aqui 0,90, que foi uma rentabilidade muito boa que eu achei. Se você tiver uma nova, uma rentabilidade 0,90 ou 1%, olha só que interessante. Aqueles mesmos 1 milhão e 500, você vai ganhar 40 mil reais. Aqueles mesmos 800 mil reais, você vai ganhar 7 mil reais. Aqueles mesmos 100 mil reais, ao invés de você ganhar 500, você vai ganhar 900 reais. Ou seja, a taxa de juros aqui, ela aumenta. Então, se você quiser pensar em uma taxa de juros segura para você, 0,65 é uma taxa de juros muito baixa. Então, você tem uma progressão que você está sendo bem otimista mesmo. Na realidade, não otimista, você está sendo bem pessimista nesse caso. Mas você está vendo uma visão realista, que vai acontecer tirando a inflação e tudo mais. É o tanto que você receberia. Ok? Pessoal, eu estou falando das coisas muito complexas. Está difícil o que eu estou falando aqui? Qual é aquela que dá mais? Vanessa, depende muito da sua negociação. Vai depender muito da sua negociação. Então, para você saber qual é aquela que dá mais, somente uma corretora pode fazer isso para você. Porque se você está dentro da empresa, dentro do próprio banco que você está, quando você vai investir, ele vai te dar a taxa que o banco vai querer. Agora, se você está em uma corretagem, como uma dessas aqui, qualquer uma, é a mesma coisa. Essas daqui, elas negociam com o banco. E aí, elas, XP Investimento é outra delas. Então, elas negociam com o banco. Então, por elas negociarem com o banco, aí, o banco vai falar assim, opa, eu quero dinheiro emprestado para emprestar para outras pessoas. Então, para você, eu vou dar uma taxa maior. Só para vocês entenderem o sistema do banco, é assim, vocês, quando vão financiar um carro, normalmente, vocês pagam 20% de taxa de juros. Quando vocês vão financiar uma casa, hoje, deve estar em torno de 11% da taxa de juros. O banco, ele pega este dinheiro aqui, seu, na realidade, o banco precisa de dinheiro, né? Então, quando você investe lá os 800 mil reais, e tem alguém querendo um financiamento de carro de 30 mil reais, né? De 30 mil reais, o que o banco faz? O banco vai fazer assim, ele vai pegar esses 800 mil reais que você deixou lá, vai emprestar 30 mil reais para o cara que está financiando o carro, né? E aí, vai te devolver 0,65%, 1% e assim vai. Então, essa intermediação que o banco faz, é o lucro que ele tem. Então, se ele cobra de você 25% em cima de uma taxa de juros do financiamento do carro, ele está ganhando 24%, porque em torno de 1%, ele pagou para o investidor. Se ele emprestou para a sua casa 11%, ele vai estar ganhando 10%, porque em torno de 1%, ele pagou para o investidor, ok? Então, você precisa negociar. Por isso, precisa ficar esperto em negociação com o banco. Exatamente, Ivan. Exatamente. Você tem que ficar esperto. É um trabalho. É um trabalho. Você precisa aprender. É evolução. É para isso que a gente tem Aloha. É por isso que eu estou aqui. É por isso que a gente está junto. Para que você, aos poucos, possa abrir a visão e saber que você pode também aprender isso, ok? É por isso que a gente tem essa comunidade tão valiosa, que é a Aloha. E é por isso que todas as pessoas que estão nesse projeto vão enriquecer. Porque vocês vão aqui melhorar a mentalidade de vocês. E aí, quando vocês melhorarem a mentalidade de vocês, vocês vão ver a magia acontecendo, acontecendo, acontecendo a cada dia. Ok? Beleza, pessoal. Então, vocês já entenderam o quanto vocês precisam ter investido para que você possa enriquecer. Pessoal, volto a dizer. Só existem três maneiras de você enriquecer. A maneira mais difícil da face da Terra é aquela que as pessoas mais fazem. Ganhar na Mega Sena. Ganhar em Big Brother. Ganhar ali na casa dos artistas. Esta é a maneira mais difícil que você possa imaginar para que você possa enriquecer. Ok? Segunda maneira. Você empreendendo. Olha na lista da Forbes. Se você olhar na lista da Forbes e me dizer que tem um empregado lá que está na lista da Forbes, eu vou beijar o seu pé hoje. Porque normalmente na lista da Forbes tem empreendedores. Ou seja, pessoas que chegaram até lá, ok? Com o conceito ou simplesmente empreendendo. Quem nunca empreendeu, dificilmente vai ganhar tanto dinheiro ou vai acumular tanto dinheiro. Ok? A terceira forma de você enriquecer é você sendo um investidor. Quando você é investidor, é exatamente isso aqui que você tem que fazer. Pensar em quanto de dinheiro você precisa para que você possa sobreviver, armazenar esse dinheiro e botar o dinheiro para trabalhar para você em forma de juros. Ok? Então, qualquer empregado, qualquer empreendedor, qualquer empresário pode ser um investidor. E todos aqueles que são investidores vão conseguir a real liberdade. O Carlos Wizard hoje, ele é um investidor. Ele tem milhões de reais investido e que mantém ele e toda a família dele. O resto do dinheiro que ele tem, que não precisa manter mais a família. Então, vamos lá. Vamos supor que o custo mensal do Carlos e a família dele seja 2 milhões por mês. Então, ele tem dinheiro suficiente para que gere para ele 2 milhões por mês que paga a conta dele e de toda a família dele. O resto de dinheiro que ele tem, ele reinveste em negócios. Por quê? A rentabilidade do dinheiro emprestado no banco é em torno de 1 a 2, a no máximo 3%. Dependendo aí, tem pessoas que estão utilizando Bitcoin e aí você consegue uma rentabilidade de 2% ao mês, 1,5% ao mês. Depende muito, mas é uma renda variável. E aquelas pessoas que também investem em Bolsa de Valores também conseguem um bom rendimento, mas é uma renda variável. Do mesmo forma que você pode ganhar, você pode perder. Mas seguro, você vai conseguir no máximo 1,4%. Ok? Esse é o máximo que você vai conseguir. Então o Carlos, como uma pessoa livre, ele investe o dinheiro dele, o dinheiro suficiente para que pague todas as contas dele e ele e a família dele esteja em liberdade. Que independente de qualquer situação, se a empresa dele quebrar, ele tem dinheiro para sobreviver e manter a família dele. O resto de dinheiro, ele reinveste. Então, minha gente, vamos lá. Vamos botar aqui os 2 mil reais. 2 mil reais que você começou investindo na loja para que você pudesse comprar produtos. Todo mundo aqui está cansado de saber que quando você compra os 2 mil reais, se você comprar 2 mil reais em colágeno, você vai receber de volta 4 mil reais. Ou seja, olha aqui o investimento. Você tem investimento de 100% do valor que você colocou. Não existe nenhuma rentabilidade do banco que vai te dar 100% em cima do seu dinheiro que você emprestou. Não existe isso. ou seja, negócio sempre vai dar mais dinheiro do que o dinheiro que você investiu. A diferença é que o negócio tem riscos, né? Tem riscos de você investir e não vender produto nenhum e não conseguir 100% do lucro do que do dinheiro que você investiu. Tem riscos de você simplesmente não conseguir clientes. Tem risco de você ter que trabalhar ativamente e você não está a fim de trabalhar ativamente. Agora, o jogo fácil que é você colocar o dinheiro e ele trabalhar para você sem você ter que trabalhar o rendimento é menor. E aí é onde você coloca o seu dinheiro nos lugares. Ok? Beleza, pessoal? Já que você agora já adquiriu uma mentalidade de investidora você precisa ter o dinheiro para que você possa investir. Agora, como ter o dinheiro para que eu possa investir? É isso que eu quero enxergar com vocês aqui agora. Aqui existe uma planilha que eu estou dando um exemplo de quanto que você ganharia. Vamos supor que no emprego que você está hoje você ganha R$3.500. E você entrou na Aloha, né? Na realidade, você dá consultoria, ou seja, sei lá, no final de semana você dá aula de judô, você dá aula de, sei lá, tecnologia, dá aula de ciência, português, não interessa o que seja. Você ganha uma renda extra de R$1.000. Então, você tem os R$3.500 mais R$1.000 que é uma renda extra que você está ganhando com alguma consultoria que você está dando. e você desenvolver um negócio que te dá R$5.950 por mês. Ou seja, Aloha que você conseguiu uma rede aí de mais ou menos umas 500 pessoas ativas e você tem, então, desculpa, R$5.950. A sua renda, no geral, vai dar em torno de R$10.450. R$5.000. Então, pensa você hoje, você pensa assim, mas Danilo, hoje não tem essas condições. Quem sabe guardar dinheiro com pouco, sabe ganhar dinheiro com muito. Então, o melhor momento para que você possa economizar é quando você não tem dinheiro, para que você possa aprender, para que quando o dinheiro passar pela sua mão, você sabe. Então, o Carlos sempre fala, o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Ok? Então, se você se prepara agora, se você já sabe mexer com a sua finança, quando estiver passando muito dinheiro na sua mão, você já está preparado para o que vai acontecer. Ok? Então, vamos colocar aqui, você está ganhando R$3.500 no seu emprego, R$1.000 de uma consultoria que você faz, R$5.000 na Aloha. Ok? Então, vamos colocar aqui, Aloha. Beleza? Vamos colocar mais uma realidade aqui de muita gente. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Na Aloha, você está ganhando R$800. Pronto. Você ganha R$300 de consultoria e seu salário R$3.500. Pronto. Coloquei uma realidade aqui mais tangível para muita gente. Ok? Os seus ganhos totais é de R$4.600. Ok? Beleza. Aí, você precisa ter a capacidade de separar o seu dinheiro em potes. O que é pote que eu estou querendo dizer? imagina que você tem vários cofrinhos, vários porquinhos daqueles lá que você vai colocando moedinhas naqueles porquinhos para que aqueles porquinhos cresçam. Ok? Então, imagina que você tem isso hoje. Se você tem isso hoje, você começa a separar a porcentagem que você quer para cada potinho. Então, minha gente, normalmente, recomenda-se que para a sua formação de patrimônio, o dinheiro que você vai ter mensalmente, que você vai aplicar no banco para que você possa chegar àquele rendimento que a gente estava falando. Vamos imaginar que você vai separar para isso todos os meses do dinheiro que passa pelas suas mãos 30%. Ok? Vamos supor que a margem de segurança que você precisa, ou seja, qualquer eventual coisa que acontecer, um problema, doença, carro que quebrou, geladeira que pifou, máquina de lavar que deu problema, uma conta inesperada, 10% para essa margem de segurança. Porcentagem de estudo para que você possa fazer cursos, se profissionalizar, comprar audiobook, pagar ali assinaturas de sistemas que você pode aprender, 10%. Doação. Pessoal, todo mundo quer aí um governo que governe para todos e para tudo, só que pouca gente faz essa governança na sua vida. Então, você quer que o governo dê dinheiro para você, quer que dê o Bolsa Família para algumas pessoas, quer que o ônibus seja gratuito, quer que os hospitais sejam de qualidade, será que você faz isso dentro da sua casa? Então, minha gente, presta atenção, se você não separar um dinheiro, uma porcentagem para que você possa doar para as outras pessoas, para que você possa ajudar outras pessoas, às vezes você não vai ter alianças, e alianças nesse nosso mercado é uma das melhores coisas que você pode fazer por você, ok? Então, lembre-se de separar uma porcentagem de doação, porcentagem de um dinheiro que você vai agradar uma outra pessoa, ajudar uma outra pessoa, ok? Então, 5, 10%, quanto que vocês acharem melhor? E uma porcentagem para que você possa se divertir, porque, minha gente, se você não guardar uma porcentagem para você divertir, você vai se sentir totalmente frustrado, porque você não vai comprar alguma coisa que você quer, você não vai economizar alguma coisa que você quer, e aí o que vai acontecer? Você vai sentir um robô e não vai ter resiliência suficiente para aguentar fazer isso que eu estou falando para vocês durante 10, 15, 20, 40 anos para que você possa ter a sua liberdade, ok? Beleza. Mas, Danilo, será que vale a pena trabalhar 40 anos fazendo isso? Tá bom. Você hoje trabalha CLT e todos os meses você vai contribuindo, contribuindo, contribuindo em torno de 300, 400, 500, mil reais para o seu fundo de aposentadoria. Tem gente que paga aqueles carnezinhos lá de 100 reais, 150, 200 reais todos os meses. Quando você faz 40 anos, se você se aposentar no teto, você vai se aposentar com mais ou menos 4 mil reais. Se você se aposentar com 70 anos e morrer aos 72, 40 anos colocando 4 mil reais por mês, vai fazer com que você possa perder esse dinheiro. Porque todos os meses você depositou lá no governo. Se você morrer, o dinheiro que você depositou no seu fundo de garantia vai para a sua família? Não, não vai. O dinheiro que você colocou lá naquele fundo de garantia todos os meses vai para a sua esposa, vai para o pessoal que você mais ama? Não vai. Agora, se você guarda 300, 400 reais todos os meses num período de 40 anos, possivelmente você vai ter em torno de 360, 400 mil reais com juros compostos, talvez uns 500 mil reais. E você, aplicando no lugar correto, vai ganhar mais do que os 4 mil reais. E você com 70 anos, se você morrer com 72, o dinheiro que você investiu vai para a sua família. Então, quem entende de dinheiro ganha, quem não entende e paga. Se você está pagando hoje, se você não tem condições para a sua vida e não sabe que você ainda não vai conseguir se aposentar e sim se aposentar colocando dinheiro, sabe que se você morrer dois anos depois esse dinheiro não fica para a sua família, é o seu. Você não toma conta das suas finanças. É por isso que eu estou aqui para dar uma visão para você. Ok? Vamos lá. De novo, se você separa tudo em pote, você começa a ter clareza. E clareza vai fazer com que você possa, então, crescer. Ok? Então, vamos lá, minha gente. 30% do que você ganha, ok? Vai te dar, então, vamos colocar aqui o valor total. Deixa eu ver o cálculo aqui. Valor total vezes 30% dividido por 100. Deixa eu colocar aqui que o 200 está errado, dividido por 100. Então, vamos lá. 30% do que você ganha vai te dar em torno de 1.380. Se você ganha 4.600 de renda líquida, 1.380 é o que você tem por mês para investir, ok? Se você investe mil reais por mês num período de 40 anos, você tem um milhão. Ok? Então, fica a dica. Já está aí, 3 mil reais que você pode armazenar. Então, definir uma taxa de patrimônio, de formação de patrimônio. Os ricos, eles pagam a si mesmo primeiro. Então, antes de pagar qualquer conta, antes de pegar e desviar seu dinheiro para qualquer lugar, caiu o seu bônus da loja, primeira coisa que você vai fazer é separar a porcentagem para a sua riqueza, porcentagem para o seu patrimônio, ok? Perfeito. Segunda coisa, separa ali a porcentagem de segurança porque você não sabe o que vai acontecer. Separa ali a porcentagem para o seu estudo, separa ali a porcentagem de doação e você deixa o valor de diversão. Esse valor de diversão é o seu valor de custo. Nele, você vai pagar as suas contas, nele, você vai pagar os seus financiamentos, nele, você vai comprar o seu carro, nele, você vai comprar tudo o que você quiser, ok? Então, Danilo, eu quero dizer que se eu ganho 4.600 reais nesse plano, eu ganho na realidade, o dinheiro que eu posso viver na realidade é mil, cento e cinquenta reais? Sim, ou seja, você vive com 25% do que você ganha, o resto você separou. Mas Danilo, está muito pouco, não dá para sobreviver com isso, então tudo bem, aumenta o seu valor de patrimônio, então 30, 40, 50, 60, ok? Então você pode colocar 40% aqui da sua diversão. Então vamos lá, 30, 40, 50, 60, 60, 60, 40 dá 100%, ou seja, você tem 1.800 reais para que você possa sobreviver, ok? Pagar as suas contas, pagar os seus financiamentos, pagar tudo o que você tem, ou seja, aqui, você já está guardando o seu dinheiro da sua riqueza, independente do que acontecer, você está guardando o dinheiro da sua riqueza. Segunda coisa que você tem que fazer é ter clareza das suas contas, ou seja, você vai dividir muito bem o quanto que você paga de água, de luz, de transporte, de internet, tudo que você tem de custo, você vai saber o seu valor total de custo, ok? Em cima do valor total de custo, você vai tirar o valor que você tem aqui, na diversão, ou seja, igual o valor que você tem na diversão, menos o seu valor total de custo, ou seja, sobrou 1.500 reais aqui para você fazer o que você tiver que fazer. Mas Danilo, eu não tenho só isso aqui de dívida, eu tenho mais coisas, tudo bem, você vai colocar tudo que você tem aqui, ok? Perfeito, minha gente. Então, se você começa a fazer isso daqui, separou o seu dinheiro em potes, todos os meses você está crescendo 1.380 reais. Se você está crescendo isso, você está ganhando muito mais do que uma pessoa que ganha 100 mil reais e gasta 99 mil reais. Porque essa pessoa que gasta 99 mil reais economiza mil reais por mês e você está economizando 1.380. Ou seja, você economiza mais do que ela. Ok? Então, saiba disso para que você possa adquirir sua liberdade. Perfeito, minha gente. Agora vamos usar passivos e ativos para que a gente possa finalizar o nosso treinamento e entrar no próximo treinamento de finanças depois. Ok? Pessoal, ativos é tudo, vamos lá, ativos igual tudo que entra no seu bolso. Tudo que entra no seu bolso é ativo. Passivo igual tudo que sai do seu bolso. Então, minha gente, como eu falei para vocês, ricos investem em ativos. Pobre e classe média investem em passivos achando que estão ficando ricos quando, na verdade, estão tendo obrigações. Ok? Então, vamos lá. Exemplos de ativo. Seu negócio aloha. Esse é um ativo. Exemplo de ativo. Seu dinheiro investido. Exemplo de ativo. Seu carro alugado para o amigo que faz Uber. Outro exemplo de ativo. Sua casa alugada. Outro exemplo de ativo. Seu videogame alugado. Sua internet alugada. Ok? Então, você tem vários ativos aqui. todos esses ativos aqui, volta dinheiro para o seu bolso. Todos os meses. Todos os meses. A soma desse ativo vai determinar a sua liberdade. Ok? Exemplo de passivos. Carro. Seu carro sem alugar. Sua moto sem alugar. Sua casa sem aluguel. Muitas vezes, seu marido, sua esposa são passivos. Seus filhos filhos. Tudo isso daqui são passivos que vocês têm. Por isso que tem muito casal que tem poucos filhos. Porque eles conseguem entender que filhos são passivos. Ou seja, dinheiro que você tem que gastar todos os meses por ter filhos, às vezes por ter esposa, às vezes por ter marido em casa não trabalhando. Então, tudo isso daqui são passivos. Coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Ok? Mas, Danilo, é muito bom ter uma casa. Você precisa de uma casa própria depende do seu plano financeiro. Agora, eu vou falar para vocês aonde eu errei. Então, voltando aqui no meu plano financeiro, aonde eu errei. Quando eu não sabia o que era ativo e o era passivo, eu comecei a ganhar um bom dinheiro. Nessa época, eu estava ganhando ali muito bem. E aí, eu comecei a comprar algumas coisas. Então, eu fui e comprei o carro, aqui. Na época, quando eu comprei o meu carro, deixa eu ver aqui a pergunta. É isso aí, meu gente, é isso aí. Vamos lá. Isso, agora você é uma ativa, é isso mesmo. Então, vamos lá, meu gente. Quando eu comprei o meu carro, olha a besteira que eu fiz. Meu carro eu comprei por 32 mil reais. Ok? 32 mil reais. eu financiei o meu carro em 48 vezes, né? E o valor que eu pagava de financiamento era 750. Então, só aqui, igual, 750 vezes 48 meses. Já dava 36 mil reais. 36 mil reais. O valor do carro que eu paguei, 32 mil reais. O valor total que eu paguei de financiamento, se eu tivesse pago os 48 meses, 36 mil reais. Porém, minha não foi isso. Eu tive que dar 10 mil reais de entrada. Então, olha só que interessante, 36 mil reais, mais os 10 mil reais que eu tive que dar de entrada. Ou seja, no final das contas, o meu carro saiu por 37 mil reais. Na verdade, acho que eu tive que colocar mais, porque estava dando até mais aqui. Mas, enfim, vamos colocar uma conta bem otimista. Eu estaria gastando aqui de juros. Essa aqui é uma conta bem otimista, que normalmente dá o dobro. Então, mas vamos lá. Eu estaria pagando para o banco em torno de 5 mil reais. Depois de 5 anos, 10 anos, o meu mesmo carro, aquele mesmo carro que eu paguei 32 mil reais, passou a valer em torno de 18 mil reais depois de alguns anos. Ou seja, aqui eu coloquei a mais, 19 mil reais que eu paguei para o banco. Eu trabalhei num período de 5, 10, 15 anos e eu paguei para o banco 19 mil reais. Olha a pegadinha. Então, comprar um carro atual é um bom negócio? Saiba que daqui 4 anos você perdeu 4 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, que era o dinheiro que estaria investido e que estaria te dando liberdade, ok? Mas tudo bem, você insiste em comprar o seu carro. Vamos colocar agora um celular. Ah, mas carro tudo bem, vamos colocar um celular. Eu paguei no meu iPhone novo 4 mil reais e financei ele. Depois que eu paguei os 4 mil reais no meu iPhone passou um tempo, o meu iPhone começou a valer 500 reais que é muito comum. Ou seja, gente, 4 mil reais menos o iPhone você trabalhou para pagar para a Samsung, a Apple, quem for, 3.500 reais. 3.500 reais que poderia ter acumulado na sua riqueza. Ou seja, você não teve clareza, investiu em passivo e o passivo te comeu vivo, ok? Então, vamos voltar, eu ainda não entendia isso e simplesmente fazer coisa errada. Aí, vamos lá, mas 350 na Aloha é um dinheiro muito difícil para você manter uma atividade mensal. Poxa, é dinheiro muito difícil, né? Mas, olha só, você financia um carro de 50 mil, de 30 mil, de 20 mil e você está perdendo no longo prazo 19 mil reais. Se você está investindo 350 reais de produto que você está usando dentro da sua casa ou revendendo e fazendo 600, daqui no longo prazo, cinco anos, será que você perdeu os 19 mil reais ou você ganhou de dinheiro com a sua rede que você formou ou dinheiro que você multiplicou? Preste atenção nisso, ok? Beleza? Então, minha gente, eu comprei um carro, aí depois a minha esposa lá, nessa época, eu pensava assim, olha, eu quero ter a vida segura, para ter a vida segura, eu preciso ter tudo ao dobro, porque se um eu simplesmente não vou ter problema com bens, olha a minha cabeça como era antes, eu pensava desse jeito, então eu comprei o meu carro e comprei a minha casa, depois eu fiquei pensando, opa, se um dia eu separar, eu vou ter que dividir o carro e a casa, eu vou ficar muito bravo, então eu comprei o outro carro para minha esposa e passei um tempo e comprei um apartamento, na minha cabeça era, olha só, se eu separar com a minha esposa, minha esposa fica com o apartamento e o carro dela, eu fico com o meu carro e fico para a minha casa e está tudo certo, cabeça idiota, meu pensamento, hoje eu sei que a soma de mim e da minha esposa é muito maior, então é melhor você trabalhar para manter a sua família porque você multiplica, ok? Deixa eu ver aqui os comentários de novo, peraí, é isso mesmo, eu pensava muito errado, é isso, Vanessa, vendeu e é isso, anda de Uber, muito bom, você está economizando aí, porque no total você vai saber quanto você tem que pagar aí o seu carro mensalmente, isso é importante, então minha gente, eu comecei a fazer as contas, aí aqui, um carro é o passivo, outro carro é o passivo, a casa é o passivo e um apartamento alugado era o único ativo que eu tinha naquela época, então o único ativo que eu tinha era o aluguel, e aí quanto que eu recebia do meu aluguel? 720 reais, ou seja, esse era o meu poder de fogo ativo, porque eu separava aqui o dinheiro do condomínio, separava o dinheiro de manutenção e sobrava para mim o torno de um valor aqui que era de 780 reais. Regra de 60-40, que é o que eu falei para vocês que eu iria revelar aqui, todo negócio que eu faço, eu faço essa regra de 60-40, ou seja, o meu negócio em si, ele precisa ter dinheiro de caixa para sobreviver, então a loja, ao invés de eu pegar 100% do valor da loja que eu recebi, o que que eu faço? eu separo, vamos supor que eu recebi mil reais da loja, eu separo 60% para mim, ok? Eu trabalhei na loja, então 600 reais é meu dinheiro que vai ficar para mim. 400 reais igual, igual o valor, né? Vezes 40%, esse é o valor, ah, peraí, errei aqui, esse valor aqui, igual, esse valor, vezes 40 dividido por 100, ou seja, 400 reais eu reinvisto, então se eu estou ganhando mil reais, se eu utilizo a regra do 60-40, 600 reais eu pego para mim, 400 reais eu deixo para fazer recompra na loja, ou seja, não vai me doer no meu bolso, porque eu soube dividir o dinheiro. quando você estiver ganhando 10 mil reais na loja, olha lá que interessante, você tem 6 mil reais para você e 4 mil reais para você fazer reinvestimento na loja, desses 4 mil reais você pode tirar, sei lá, 10% de publicidade que você vai fazer na internet, então vamos lá, 10 dividido por 100, a sua empresa vai começar a crescer 400 reais todos os meses para você colocar de publicidade, você pode tirar aqui, desse valor que sobra dentro da sua empresa ou seja, o valor da loja, sei lá, uma porcentagem de 20% para que você possa comprar produtos a mais de estoque, fazer uma recompra grande para que quando você fizer um grande evento você tenha produto para mostrar para os seus convidados, ok? Você pode separar aqui 10% para a doação desse seu valor, então vamos lá, se você tem lá os 4 mil reais, os 10%, você coloca aqui mais 400 reais que você pode comprar de produtos para presentear outras pessoas e elas voltarem na sua rede, então lembra, quando você está fazendo isso daqui, você está aumentando o seu negócio, você está colocando dinheiro para trabalhar para você, você não tira 100% do dinheiro que você ganha, você cresce, o seu negócio prospera, porque você está tirando dinheiro do seu negócio, agora se você utiliza o seu dinheiro e o dinheiro da loja junto, olha o que vai acontecer, quando você tiver que fazer 50 reais de uma publicidade na internet, você não vai querer fazer, porque você vai tirar do seu bolso, se você separa e utiliza a regra do 60-40, vai sair o dinheiro da tua empresa e não o seu dinheiro, aí a sua mentalidade vai funcionar de uma forma melhor e você gasta o dinheiro sem dó, porque você sabe que é um dinheiro que vai retornar para a sua empresa, ou seja, o seu negócio aloha, então minha gente, voltando, aí quando eu tive esse pensamento, eu comecei a usar a regra do 60-40 no meu apartamento, ou seja, eu comecei a acumular dinheiro no meu apartamento para que quando o inquilino saísse, eu tinha dinheiro de reforma, ok? Aí eu comecei a entender o que era passivo, né? Não, ativo. Aí eu comecei a criar outros ativos, ou seja, eu fui lá e criei o Tornosum Programador, eu criei lá o site do AdSense, eu então tinha uma empresa chamada Bem Infinito, agora eu estou com a empresa Maratona Virtual, eu tinha a minha empresa de software, e aí com todos esses dinheiros que eu estava recebendo, eu faço a regra do 60-40. Então 60% é o valor que eu vou pegar para mim, o meu valor líquido, e 40% eu vou armazenar na empresa, para que? Eu possa pagar o imposto da empresa, eu possa pagar o contador, possa pagar ali o meu time, que é uma ferramenta que eu utilizava, possa fazer algum tipo de treinamento, possa pagar funcionário, possa pagar taxa de banco, e ainda sobra dinheiro para marketing, e sobra dinheiro para guardar na empresa, aí o negócio começa a prosperar, e eu começo a fazer o investimento, o mesmo investimento que até então eu fazia com a minha pessoa física, eu começo a fazer com a pessoa jurídica, aí a pessoa jurídica começa a ter bens, começa a ter patrimônios, aí eu posso no futuro comprar um carro para a empresa, posso comprar uma casa para a empresa, tudo em nome da empresa, porque a empresa tem dinheiro investido para ela mesma, ok? Então minha gente, se você começa a pensar assim, a sua conta pessoal começa a virar um grande plano financeiro, e você começa a entender o que é um fluxo de caixa para a sua empresa, e você consegue armazenar dinheiro, e você vai ter o seu capital de giro, aí você vai saber que o custo da sua empresa por mês é X, através desse X, você consegue saber quanto tempo a sua empresa vai viver sobre capital de giro, e você também vai conseguir saber com o dinheiro que você tem acumulado, quanto tempo você consegue sobreviver com o seu capital de giro, ok? Se você faz isso, você tem clareza, se você tem clareza, você tem liberdade, independente da situação que acontecer com a sua vida, se você ficar um ano desempregado, você sabe que o seu fluxo de caixa, o seu capital de giro, vai permanecer, vai fazer com que você sobreviva um, dois, três anos, quatro anos, e assim vai, ok? Mas saiba que o seu verdadeiro rendimento é o seu dinheiro que você ganha quando você está dormindo. até então na minha situação naquela época, eu ganhava mil reais em uma situação que eu estava dormindo, ou seja, porque o dinheiro do aluguel mais o dinheiro que eu tinha investido naquela situação me dava mil reais de renda líquida. Se eu vendesse o meu carro, a minha casa, todo o meu patrimônio, aí daria o valor que eu coloquei aqui então que era oito mil reais, ok? Mas como eu fui cabeção, como eu fui burro nessa época, eu saí comprando passivos, ou seja, a minha casa é um passivo, porque todo ano eu faço manutenção, pinto a casa e etc. E eu sei que todos os meses eu preciso separar de 308 reais. O meu carro, o carro da Sheila, todos os meses eu sei que eu tenho que separar de 266 reais. Por quê? Porque o carro da Sheila tem seguro, o carro da Sheila tem manutenção, o carro da Sheila fura pneu, o carro da Sheila erra, faz um monte de coisas, ou seja, eu preciso ver o quanto eu gastei no ano, dividir por 12 e eu sei que 266 por mês eu tenho que armazenar para esse carro. A mesma coisa para o meu carro, 278 é o custo do meu carro mensal, juntando seguro, juntando tudo que eu fiz num ano, dividido por 12 é o tanto que eu tenho que pagar por mês por esse passivo. Ou seja, se eu não tivesse um carro, eu tinha um ativo. Se eu não tivesse outro carro, eu tinha outro ativo. Se eu não tivesse a minha casa, eu não tinha essa dívida. Então, 380, 266, 278 são ativos que eu tenho que pagar. Isso é porque é casa. Se fosse um condomínio, talvez eu teria que pagar ali 600 reais de condomínio, 700 reais de condomínio, ou seja, um valor que eu estou pagando todos os meses. Se eu posso pegar todo o dinheiro que eu tenho, deixar dentro de um valor, deixar no banco emprestado, esse é o meu plano B. se eu vendo tudo que eu tenho, nessa ocasião, 8 mil reais. Se eu tenho 8 mil reais, eu poderia alugar uma casa, mesmo aluguel que eu tenho lá por 1.400, ou seja, 8 mil reais menos 1.400. Sobraria, então, para eu viajar, fazer o que eu quiser, limpar, sei lá, com dinheiro, eu poderia sobreviver com 7 mil reais. Ok? Pessoal, essa é a visão que eu queria dar para vocês, esse é o treinamento que eu queria dar para vocês, esta é a minha vida, esta é a minha cabeça, é assim que eu penso. Pessoal, se o treinamento foi forte, desculpa, eu queria impactar você para que você pudesse ter metas claras, para que você pudesse chegar à sua meta de liberdade, para que você pudesse ver a realidade sobre a sua vida. Se você não sabe aonde você quer chegar, você nunca vai chegar. nunca vai chegar. Então agora, eu espero que um pouquinho do que eu falei para você possa te dar clareza de como que você vai ficar rico, porque só depende de você. Como eu falei, empreendendo você pode ficar rico, investindo dinheiro você pode ficar rico ou o pior de todos que é tentando jogar e ganhar na magasena ou ganhar no Big Brother para você ficar rico, mas você consegue ficar rico se você quiser. Agora, se você achar que as coisas vão cair do céu e se você não pagar o preço por isso, desculpa, mas você vai continuar do jeito que você está. ok? Pessoal, dando stop aqui, vou liberar o áudio, vou ver aqui as coisas, treinamento top, legal, show, show, é, você fez isso, muito bom. Eu ficava com esposa passiva todos os meses, é isso aí, Nicole, agora você não é mais um passivo, você é um ativo na sua, junto com o seu marido aí, né? Prolabore, é, prolabore, é isso mesmo, prolabore é o dinheiro que você tira para você, tá? Ou seja, na regra dos 60-40, o meu prolabore era os 60%, ok? Se a sua empresa for muito grande, 60% vai dar muito dinheiro e você vai começar a roubar a tua empresa, então você pode tirar um prolabore menor, deixar lá, sei lá, 20% para você receber e os outros 80% você reinveste na empresa para pagar funcionário, para pagar todo mundo, ok? Show, 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 Danilão, lembrando aqui que nós conhecemos na Aloha, é isso mesmo, Ariela, eu lembro certinho do dia que eu conheci vocês lá no evento em Salvador, né? Estava lá junto com o João Rosa, vocês demoraram, vai, é horas e horas para chegar naquele evento, tá? Lembro que eu fiz questão de receber vocês, fiquei muito feliz, é, isso, foi Aracaju, é verdade, foi Aracaju, fiquei muito feliz em poder conversar com vocês, fiquei triste de o Carlos, não conseguir segurar o Carlos há tempo, mas, é, muito feliz de ter conhecido vocês lá, são pessoas que estão no meu coração, tá? É, muito bom que vocês gostaram do treinamento, é isso aí, show, show demais, pessoal, então é isso, eu vou liberar o áudio aqui, aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer aqui também no áudio, e eu vou dar um stop aqui no vídeo, tá? Então, dando um stop aqui no vídeo. vamos lá, tem那个 Céu, ó,